É o SJ, né? É foda Ela usa a bolsa da remé Vestido preto, colar de ouro De Saint-Laurent e Louis Vuitton Ela fica linda e se ela souber O cheiro doce que só ela tem Ah, Carolina Herrera, olha que mulher Tem um passo calmo e dança de salto Pra quem conhece, dona do palco O beijo dela me deixa leve E o olhar me faz pegar fogo Enquanto ela anda, rima e canta Com o seu jeito que me encanta É minha dama e quando ela vem Com a elegância que só ela tem Esse teu olho castanho claro É tão profundo, eu me perco, é claro Verso por verso que eu me declaro Teu batom vermelho que eu me amarro E quando ela vem na minha direção É um vendaval e eu perco o chão E quando ela desce, tudo estremece Ela não presta, então não esquece Te devo o mundo, o mundo me deve a chance Desse romance eu morro feliz Depois de um beijo teu Ela é tentação Um metro e sessenta E quando ela senta é perdição Suas culpas são lindas Ela por cima é Sem condição Sobe no carro e volta amanhã Nós fica acordado até de manhã Eu sei bem seu tipo, não Me engano contigo, não Deixa eu te contar Seu corpo é um perigo, meu desejo antigo Você é um malandro bandido Sou você, teu elo perdido Ela fez comigo E eu nem imagino quem faça errar Eu quero te ter, da 7 a 7 Eu te contemplar igual L7 Eu penso nela, onde eu for Esquece meu nome, chama de amor E na tua boca eu flutuo longe Saudade braba que me consome Enquanto ela dança, joga em balança Esse rebolado sabe que é missão Um metro e sessenta E quando ela senta é perdição Suas culpas são lindas Ela por cima é Sem condição E das pinturas Um quadro raro que se não existisse Eu teria pintado Dança comigo A meia luz Um vinho rosê Que te seduz Na minha polo Parco Rabanne Como eu te amo Você é infame Já é dezembro O tempo passou Era pra ir embora E você ficou Fala baixinho No meu ouvido Diz que me ama Mas eu duvido Mexe comigo Juro que evito Eu até tento Mas não consigo Ela é tentação Um metro e sessenta E quando ela senta É Uma sensação Suas curvas são lindas Ela aproxima É Sem comparação De novo e de novo Que eu me perco Esse teu sorriso Abala meu peito Ela me ganha E não tem jeito Ela é minha dona E isso é um conflito É isso é um conflito É isso é um conflito